Vamos mudar de assunto aqui, que eu como descendente de italiano, põe a trilha sonora de italiano aí, né? Michele Miyake também aqui, mesmo tendo a descendência também de Japão, não é? Mas também tem no italiano, é Metsu Mussarella, Metsu Calabresa, e hoje é dia nacional dos imigrantes italianos. Então, tutemunde aí, você que tá assistindo, que é descendente italiano, se não fossem eles desbravando, saindo da Itália e vindo pro Brasil, né? A gente, provavelmente, eu não estaria aqui, né? Porque já que eu venho da descendência da Itália. O que que acontece? Põe as imagens aí. Foi um desafio muito grande, né? No dia 21 de fevereiro, eles saíram de lá, né? 21 de fevereiro, pra ser mais exato, 1874, eles embarcaram a primeira expedição dos imigrantes, eles embarcaram em um navio e vieram aqui a portar em um Espírito Santo. Eu achava que era Santos, eu achava que era na Bahia, algum outro lugar, né? Porque Santos normalmente recebia e recebe ainda muitos imigrantes, né? Mas no caso foi no Espírito Santo que teve ali o Pietro Trabatti, que ele veio junto com a primeira expedição. E aí eu achei muito bacana da gente trazer isso pra cá, só que de uma maneira mais cadulopes de ser, né? Legal tudo, parabéns a todos os descendentes de imigrantes, mas eu queria saber de você. Da culinária italiana, qual que é o seu prato predileto? Você vai mandar no WhatsApp aqui. Tem pizza, tem ravioli, tem... eu tô parecendo o Super Mario Bros, né? It's me, Mario! Tem lasanha e por aí vai. Qual que é o seu, Mi? Olha, eu gosto muito de pizza. Eu acho que pizza é o meu prato favorito. Favorito italiana. De quê? De... quanto mais queijo, melhor. Então cinco, seis, sete queijos pra mim é a pizza ideal. Você é mineira mesmo, né? Sou mineira, sou mineira. Um queijinho ali... tem pizza com queijo canastra? Não sei. Vamos fazer? Mas podemos providenciar aí. Vamos fazer um monte de queijo canastra? Você que gosta aí de arriscar na culinária... Quem faz pizza muito bem é o Matheus Monteiro. É mesmo? É, é o nosso chefe de cozinha aqui. Vamos saber. Aí, então, vou providenciar. A minha é pizza, o meu é lasanha, né? Inclusive, eu acho que gostava muito do Garfield, que era aquele gatinho, aquele desenho animado. E pra mim, ó, lasanha é a coisa mais gostosa que tem. Pode ser lasanha de bolonhesa, pode ser molho branco, molho vermelho, molho não sei das quantas, pode ser qualquer coisa. Pra mim, a melhor coisa da culinária italiana é a lasanha. E aqui a gente deixa nossos parabéns a todos os descendentes da Itália, né? Eu que sou descendente da região de Mantova, que a minha avó era Mantovani, ela veio aqui, no caso, ela é de Mantova e aqui virou Mantovani, que vem de Mantova, né? Então, no caso, ela me contou isso. Não sei se é verdade, nunca procurei pra saber algum historiador. Mas é isso. Mireiro, obrigado por participar com a gente aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Dessa vez foi mais gostoso de participar. Foi gostoso, foi gostoso. Mas, ó, deu uma vontade de comer uma lasanha agora, hein? Hum, acho que hoje eu vou pedir uma pizza. Boa, boa. De canasta, eu vou falar só traz se for canasta. Bem, obrigado. Deixa suas redes sociais pra quem quiser te seguir. Ó, gente, meu Instagram é arroba mileniecs e é isso.